e aí larguei a casa tudo de ponta cabeça lá fui vou dar uma volta agora porque a outra coisa que ia falar que eu preciso ver se eu consigo acordar cedo de novo né porque esses dias todos aqui eu tô tomando de novo aquele remédio que eu tô que eu tava tomando que eu até comentei com vocês que eu não tinha receita para comprar que tava com dificuldade aí porque não tem médico ainda de família aqui tal e só tem um hospital pra gente ser atendido em em covilhã ou guarda né aí o que eu fiz eu passei num dentista aqui que os dentistas podem também olha outra figueira aqui ó opa mais um cachorrinho pra cá não é a casa particular pra cá então gente eu o que que eu tava falando ó como tá minha cabeça aí e aí e aí a e ai do remédio aí gente então eu passei num dentista que o dentista também pode também pode receitar né passei no dentista e falei com eles falei olha expliquei a situação falei que eu vindo do Brasil há pouco tempo, que meu médico de família ainda é de Viseu, mas que eu tô morando aqui em Belmonte, e que eu não conseguia comprar o medicamento, né? Que é aquele ansiolítico lá, que por sinal não tá resolvendo nada, ele só tá me dando sono, e tô ansiosa do mesmo jeito, como continuo comendo, mas bem que faz pouco tempo ainda que eu tô tomando, né? Tomando faz 15 dias só. Aí eu expliquei que eu tava tomando aquele medicamento que eu precisava e tal, que eu ainda tava me sentindo um pouco ansiosa, e que eu não tinha como ir no médico, né? Por causa que a pandemia tal, tal, tal. E aí, gentilmente, o dentista de lá me fez a receita, não me cobrou nada, deu o medicamento pra seis meses aqui pra frente, sabe? Fiquei tão feliz e grata, porque às vezes a gente tá fora do país, a gente fica preocupada, né? Será que eu vou conseguir? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou pra aí e não vou conseguir comprar meus remédios natal, sem receita. E olha, gente, não é tão complicado como a gente acha. Olha, aqui entraram naquele parque que eu falei pra vocês, ó. Vamos entrar aqui pra ver? Porque a gente entrou por lá da outra vez. Deixa eu ver como é que é o nome. Peraí. Ai, Jesus, como que eu posso esquecer o nome assim do lugar? Aí, gente, ele me deu a receita, fiquei tão feliz. E outra coisa também, quando eu fui pra Espanha, né, que eu tenho aquele cartão, olha, lembra que eu fui até lá, ó, eu não queria vir aqui porque tinha esses matos aqui e tal. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link aqui pra você ver. Mas é aquele parque que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, que dá uns brancos de vez em quando, né? Não vou aqui, não, porque aqui já é toda aquela parte que eu já andei, né? Vou mandar ali pra baixo mesmo, que eu não fui ainda, pra eu mostrar pra vocês. A gente acha que é tudo longe, no final das contas, é tudo uma coisa do lado da outra, né? Se você vai a primeira vez, você já se localiza. Então, aquele cartão que eu tenho também de saúde na União Europeia, eu fui também lá na Espanha, acabei usando lá o cartão. O médico me atendeu também super bem, apesar que o médico lá era mais... Ai, gente, eu vim daqui? Vim, né? Então, vamos pra cá. O médico lá na Espanha era um pouco mais, assim, fechado, sabe? Mas não era um médico tão simpático. Mas aqui em Portugal, meu Deus, eles tratam a gente que nem filhos. Uma coisa mais rica do mundo. A minha médica de família lá de visão é um doce de moça. E aqui também, esse moço aqui, ele não me atendeu, mas a secretária foi numa educação comigo que dá gosto, viu? Então, pra quem vem que fica, às vezes, meio preocupado porque toma medicamento contínuo, assim, se preocupe não, porque é mais fácil a gente comprar aqui do que no Brasil, viu? Se bem que antibiótico eu nunca comprei, nunca precisei aqui de antibiótico, né? Eu, quando eu vou pro Brasil, eu trago uma caixa que a minha dentista sempre me passa uma caixinha de antibiótico. Eu trago porque se caso necessite de última hora, eu já tenho aqui o medicamento comigo, né? Mas nunca preciso também. Há três anos que eu tô aqui, nunca precisei tomar antibiótico. Mas sempre me trato aí com própolis, com essas coisas mais naturais, né? Ah lá, o castelo lá, ó. Vou ter que subir tudo. Eu vou me entusiasmo na descida, né? Depois pra subir. Mas como que a gente não vai se entusiasmar, gente, nesses lugares, assim? Eu não sei vocês, mas eu adoro a natureza, né? Ai, me sinto tão em paz, sabe? Esse parte integrante do mundo, da vida, de tudo. Eu gosto do nosso do silêncio. Olha, nós estamos saindo, acho que numa, numa, como chama aqui? Uma avenida. A rinite tá um pouquinho atacada, mas eu tomei agora cedo o antialérgico. Mas não quero mais ficar tomando muito porque já tá acabando a época de primavera, então não tem mais tanto o pólen, né? Já não tá tão complicado. Olha que coisa mais gostosa, gente. Olha, eu moraria num lugar, assim, afastado, tranquilamente, viu? Uma quintinha. Ai, meu sonho é morar numa quinta, assim, com árvore de fruto. Fazer uma hortinha, gente. Pensa que coisa mais maravilhosa. Vamos ver onde que sai essa avenida aqui. Já estamos aqui mesmo, né? As pernoquinhas precisam caminhar um pouco. Eu tô muito... Ai, sai daí, bicho! Eu tô muito sedentária. Eu comecei a caminhar naquelas caminhadas longas que eu dei. Depois eu parei e não fiz mais. A gente não pode ficar parada, né? Porque se eu fico parada, depois eu acabo... Quando for viajar, assim, acabo ficando muito cansada pra caminhada, né? Vamos ver onde que é essa rua aqui. Se a gente vai voltar por lá ou se vai ter que voltar subindo tudo aqui de novo. Então, gente, ó, desculpe se chacoalha um pouco a câmera, tá? É que eu viro vocês conforme eu olho também, sabe? Então, a câmera acaba sendo o olho de vocês, né? Só que quando a gente filma, fica meio... embaralha um pouco. Ai, olha! acho que é couve, gente. Olha que gracinha! Pezinhos de couve aqui, ó. Na hortinha, ó. Acho que é couve. Ih, o que será isso, não? Borboletinha. Não tomei café, tomei só um cafezinho preto e tô com fome. Já com fome. Esqueci a água também. Vamos ver aqui onde que é essa avenida aqui. Falei que ia dar um vídeo curto, e no final das contas vai ficar comprido o vídeo. Porque acabei me entusiasmando, né? Acho que isso aqui é a oliveira também. Olha quantos oliveiros. Ai, ai! Ó, tá vendo uma avenida aqui? Vamos ver aqui que é essa avenida. Perguntar pra alguém. Perguntar eles as paraldinas. Mas, graças a Deus, aqui na Europa já tá voltando a normalidade aí das coisas, sabe? Apesar da gente ainda tá em... em... resguardo, né? Vamos dizer assim, né? Mas... a gente já tá podendo sair sem máscara na rua, né? No Brasil parece que tá tendo aí uma obrigatoriedade de pôr máscara no ar livre, né? Ui, gente! Pelo amor de Deus! Aí é demais, né? Eu não consigo, não, viu? Eu, quando tenho que andar assim no ar livre, tenho que ser sem máscara mesmo. Mesmo na cidade... Ui! Mesmo na cidade eu acabo... Será que nós estamos ali no... no intermachê? Eu acho que ali é o intermachê, hein? Taxista... Desligar um pouquinho aqui pra saber onde eu tô, tá?